A CIDADE NO BRASIL 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 que tem muito mais, vamos dizer assim, uma porta filosófica propriamente do direito penal nas suas primeiras linhas, ele pergunta, olhando o modelo alemão, que é para o que escreve o professor, eu vou dizer mais diretamente, mas que poderia nos auxiliar, e especialmente nos auxiliar nesse caso do artigo 32, especificamente porque o tipo penal é muito similar, como também é similar o dispositivo constitucional, com a diferença que depois nós podemos discutir um pouquinho mais, é o único momento da Constituição nossa, de 88, onde existe um mandato expresso de criminalização, então a Constituição não tem mandato de criminalização expresso em relação a nenhum matemático, mas só tem em relação ao meio ambiente, compreendido como tal, a partir da lei que sucede essa disposição, incluindo também a fauna e dentro dele o paradigma que é o nosso aqui, pelo menos do texto diretamente da crueldade contra os animais. E aí o professor Luiz Greco, assim como é, como são os seguidores do professor Luiz Sim, eu diria que eu me alinho nessa perspectiva também, discute se nós teríamos então legitimidade para isso. E aí, sintetizando aquilo que o professor Jadson deve ter nesse tempo alongado com vocês, possíveis discussões do paradigma liberal, e o paradigma liberal é um paradigma de contenção do direito penal, seja menos direito penal e se direito penal menos pena, em que pensa a gente vai ver que os movimentos sociais nesse sentido pugnam por penas e por penas mais elevadas. Ele vai discutir como que, na historicização do fundamento material do bem jurídico, se tem um apelo para que os bens pertençam a seres humanos ou sejam os próprios, como discutir a questão, aspas, da proteção aos animais. E aí existe uma possível resposta, que também o professor Jadson deve ter tentado aí com bastante profundidade, de que os bens que compõem o acerto de propriedade do homem incluem os animais. Então, o paradigma assim liberal burguês, de direito à propriedade, no qual as mulheres e os escravos também já frequentaram esse paradigma. E há uma discussão que, não, eles não pertencem ao homem como uma mera propriedade e poderiam, então, ter uma outra justificativa alinhada a essa ideia de um paradigma liberal, de que o fundamento não é a propriedade, mas é o fato de que um sujeito que maltrata animais potencialmente poderiam maltratar pessoas. E aí, parece bastante longosiano a gente pensar nisso, Vicente, mas isso rigorosamente não tem muita veracidade. Nós temos lá no grupo das perversões humanas, pessoas que praticam zoofilia exclusivamente e não tem práticas em relação ou a outras pessoas, ou a microfilia, que é com cadáveres, enfim, ou a pedofilia. E o sujeito, então, aspas, se dedica a maltratar exclusivamente animais. Então, o argumento de perigosidade do autor passa a anunciar uma proposta que depois esse texto vai trabalhar um pouco mais, que não é necessariamente o interesse que eu queria discutir aqui, que é utilitário. A gente faz isso em relação a crueldades que sejam praticadas contra os animais, como uma espécie de sentimento de autocroteção para que esse sujeito não faça isso com crianças, velhos e outras pessoas. A terceira possibilidade é um argumento moral, embora muito interessante e bastante sedutor, que é a perspectiva de que uma sociedade, aspas, como a nossa, que criminaliza essas condutas, em especial a crueldade contra os animais, tem o sentimento coletivo de que nós não podemos fazer isso. E vem, então, toda essa doutrina do direito penal liberal e diz que tudo bem, mas se para coisas morais, que, cruceriamente, a gente poderia dizer que não podemos fazer isso, a gente teria outras seadas do direito e não necessariamente do direito penal, direito administrativo e por aí afora. Vem, então, o argumento que me parece mais relevante a gente considerar que é o argumento do qual partilha o Luiz Grego, não sei exatamente qual foi a posição do Sr. Jardim, mas é um argumento que combina muito com os textos do próprio Luiz Grego. Então, vou fazer um parênteses e já volto a esse texto a respeito dos animais. E tem um outro trabalho discutindo a possibilidade de tortura. E ele diz que nós não podemos torturar porque não podemos, porque o homem tem um valor intrínseco. Ele vale por si mesmo. Nós não somos algo para uma utilidade que, normalmente, aparece como o primeiro argumento. Ah, mas se você torturar um inocente, no limite, a gente podia ter isso também como a discussão da pena de morte. Vale que a gente mata um inocente. Nesse texto, o professor Grego trabalha com a perspectiva de que há um valor intrínseco e que não é possível exercer, aquilo que ele vai trabalhar nesse texto sobre os animais, mas uma retirada da autodeterminação. Ele vai dizer que, ainda que os animais, e, obviamente, que no escopo geral, a gente poderia dividir em grupos de animais, espécies, etc., ele vai dizer, de maneira geral, ainda que de uma forma relativamente limitada para alguns grupos de animais, para outros nem tanto, eles têm uma capacidade de autodeterminação que não pode ser subjugada e, menos ainda, com violência e crueldade e sofrimento por um outro, especialmente se é um homem sujeito de atenção do direito da mãe. Então, esse me parece o argumento que no limite vai dizer que é possível a gente fundamentar um tipo penal, lá, o direito penal alemão, e também o artigo 32 da nossa lei de crimes ambientais. E aí, termina o texto do Luiz Grego, e aí eu queria trazer algumas ponderações para a gente pensar, Vicente. O tipo penal de maus-tratos aos animais, ele é, de certa maneira, bastante parecido, ainda que não use essa expressão de crueldade, com as demais condutas que interferem nos seres humanos. Estou falando do próprio delito de maus-tratos do código penal e, em sentido mais severo, a previsão da criminalização de tortura. O que a gente tem de jurisprudência, vou dizer assim, em relação aos seres humanos, já vou dizer, puxa, cadê a nossa jurisprudência sobre crueldade em relação aos animais? O que a gente tem de jurisprudência em relação aos seres humanos? Pergunta coisas que, no sentido último, poderia dizer que, de alguma maneira, a gente categoriza seres humanos. Então, quando a gente olha assim, os delitos de maus-tratos, no âmbito da jurisprudência do STJ, no que se refere a seres humanos, aparecem quase que três grupos de pessoas. Os adolescentes em situação de apreensão, as pessoas portadoras de sofrimento mental e os presos. Embora esse delito é maior que isso. As condutas em relação aos filhos praticadas por pais, mães e cuidadores em geral, seria perfeitamente delineável a partir do delito de maus-tratos e do próprio delito de tortura. E aí eu quero chegar num filtro que pode parecer comum para a gente pensar. Será que nós também não estabeleceríamos, eu vou dizer porque a gente não estabeleceu ainda, uma certa categorização em relação aos animais, e aqui eu estou dizendo que a gente podia dizer os selvagens, os silvestres, os domésticos, os pressonhentos, etc. Fiquei pensando assim, Vicente, o rato que em tese faz muito mal e é portador de uma série de doenças, que o pessoal dá e me corrija, das besteiras que eu estiver falando, será que então nós estamos autorizados a arrancar as perninhas do rato, ou fazer alguma coisa que provoque extrema cruidade, ou um morcego, e aí a gente podia pensar. Então, essa é uma preocupação que, em relação aos seres humanos, a jurisprudência não discute. Ainda que, e vou dizer, eu faço esse exercício quando vou dar a matéria de direito penal especial, eu procuro as duas últimas páginas do STJ, que normalmente vem de 20 a 25 julgados sobre maus-tratos, e vejo quais são os sujeitos que teriam sofrido os maus-tratos. E faço depois uma comparação para averiguar a lei de tortura. E, nitidamente, nós estamos centrados nesses grupos. Adolescentes em conflito com a lei, pessoas contadoras de sofrimento mental, e as pessoas privadas de liberdade. E essa é uma preocupação que avança para a gente pensar, no artigo 32, que, além de se poder categorizar os animais mais merecedores ou não, pode parecer possível, Vicente, que a gente cogitasse de uma espécie de utilitarismo. Os animais pet que, enfim, estão na minha casa e que sorvem um pouquinho da minha tristeza, talvez a jurisprudência fosse mais tranquila. Mas é provável que, talvez, para os cachorros abandonados na rua, não. Ele funciona quase como lá o furto de res nulhos, ou res delicta. A coisa que não é de ninguém, não é passivo de proteção no direito do rato. Ou mesmo entre os cachorros, é provável que isso existisse. Vou dizer por que eu estou falando tudo no condicional. Não fosse isso, acho que haveria uma segunda ordem de problemas nesse delito, que, em relação à fauna, é o delito, hoje, mais gravemente apenado, e vamos colocar entre aspas esse gravemente, que também haveria um enorme esforço para a gente discutir o que é a imposição de sofrimento elevado, ou o que caracterizaria a crueldade. E nós entraríamos num escopo muito complexo de aspas, práticas culturais. Desde a vaquejada, vou dar esse exemplo, que é o exemplo que chegou no Supremo Tribunal Federal, até outras questões menos visíveis, mas que determinados grupos, vou colocar assim, de proteção e ONGs, e os movimentos, vem se manifestando em relação ao hipercomércio. Vou voltar ao exemplo dos animais pet, com as matrizes reprodutoras, que fazem cachorrinhos e gatos loucamente, e depois são abandonadas à própria sorte. Eu acompanhei esses dias, por conta de uma colega que é ativista, que tinha encontrado aspas, duas matrizes dessas, quase mortas, dentro de uma lixeira de um bairro relativamente nobre da cidade de Curitiba. Por que eu coloquei tudo no condicional? E essa é uma questão que talvez a gente voltasse a pensar a partir do paradigma que está colocado no texto do professor Luiz Greco, que é a preocupação nesse fundamento material do direito penal, a partir da via de constatação da existência do bem jurídico, que talvez a gente tivesse um direito penal simbólico. Então, o que é esse direito penal simbólico? Porque eu imagino que o Jackson tratou bastante. É um direito penal que, no meu tempo, que a gente já foi criança um dia, era um denorex, né? Parece que é, mas não é. Então, existe uma pretensa ameaça de pena, e por isso se vai ao direito penal, mas ele começa a se esfarcelar no seu escopo de interpretação. O que eu penso? Que, em tese, esses seres humanos, né, apesar dessa categorização que é muito evidente em termos de direito penal, das suas mais diversas entranhas existem, em relação a autores de crime, vítimas de crime, etc., existe, imaginemos em relação aos animais. Prof, mas por que você não trouxe um monte de exemplos na jurisprudência do STJ em relação a esse delito? E essa é uma discussão atual, né? Não sei se o Jackson comentou do projeto do STJ? Não? Então, essa é uma discussão atual. Porque esse é um delito, com a grande maioria dos delitos previstos na lei de crimes ambientais, que vai ao Juizado Especial Criminal. Ou seja, não é um delito que gera aquilo que, em tese, é a consequência mais concreta do direito penal, que é a privação de liberdade. E há um problema para nós, atualmente, que uma série de países, normalmente aqueles que têm menores índices de violência, maior IDH, isso é um tema complexo, pensava que você interorganiza um outro evento para a gente pensar sobre isso, tem recolhido-se em relação às hipóteses que chamam do cárcere duro, ou seja, as condutas que geram privação de liberdade. Que há, quem já fez a parte de direito penal C aqui, né, que é a parte da pena, é um pouco para a gente imaginar o que a pena pode fazer enquanto efeito pedagógico ou educativo. Então, eu não tenho esses exemplos na jurisprudência do STJ, porque pouquíssima coisa chega lá, porque resolve-se no âmbito, né, resolve-se, eu digo, a questão jurídica, né, eu digo, a única coisa que o processo faz quando acaba é por fim ele mesmo. Então, os problemas sociais que estão no seu entorno, na sua base, dificilmente seriam resolvidos. Nós não temos o avanço dessa discussão. Na verdade, isso eu até trabalhei com a Silpa Globo, lá em uma ocasião na Vale de Crimes Ambientais, a única pena hoje capaz de gerar a hipótese de prisão que ainda seria em regime semiaberto na lei de crimes ambientais é um delito, eu diria, de controle, que é operar ou fazer determinadas coisas sem autorização da autoridade competente. Então, a gente vê que um típico ato que poderia ser adorado esse sim como uma questão administrativa é aquele que dentro da lei de crimes ambientais seria capaz de dar a sua face mais característica que é afisada. Então, existe uma série de projetos de lei, mas tem um que acabou reunindo vários, que foi aprovado pela CCJ em novembro de 2018, que propõe um aumento, o projeto 470 de 2018, da autoria do Randolfo Rodrigues, da Rede, e ele propõe um aumento dessa pena de um a quatro anos. Esse aumento máximo tira isso da competência do Juizado Especial. Então, traduzido para quem não é da área, não permite pelo menos um, outro ainda benefício é possível, que é o da suspensão, mas iria para uma vara criminal. Mas no limite também não geraria a pena de prisão e eu tenho dúvidas de que essa é uma medida boa para muitas coisas e mesmo para um caso como esse. Além de a gente imaginar que teríamos essa sorte de questões, essa sorte de problemas em relação a quais animais efetivamente poderiam estar nesses corpos, e eu falo isso porque, se no feminicídio, que aspas, está tão em voga, se discute se determinadas mulheres são ou não as suas vítimas, e aí a prostituta não, sou uma mulher casada, e a gente tem uma série de coisas, a relação aqui em relação aos animais pode parecer muito forte. Então, esse é o delito típico, aquele que mais nos causa, refunça, por essa perspectiva de que, na visão do paradigma liberal, você tem a imposição de uma heterodeterminação para aquele animal. Mas hoje não tem outros que têm o caráter muito mais de servir ao homem, especialmente aquilo que fala de caça e pesca, ele existe ali na Letra de Mesa Mietais, uma letida preocupação com a pesca, não que não deva existir, e há uma ideia assim, se a gente tivesse que pensar o que tem a lei, o paradigma ali em relação ao crueldado, que aparece no mestre mais grave, mas depois a ideia de comercialização, e a ideia de preservação, talvez menos da espécie em si, mas mais uma espécie, acho que esse é o delito de pesca, pode ser pensado por essa lógica, em relação ao ser humano, que ou dela vive comercialmente, ou dela vive para a sua sobrevivência. e no paradigma de práticas culturais, eu comecei a pensar uma série de coisas para a gente imaginar, uma delas é a vaquejada, mas caranguejada também, cozinhar lá numa enorme panela um monte de caranguejo, vivo. E aí, claro, quando a gente pensa no abate, do boi, isso está parecendo mais evidente, e por isso eu digo que coisas que estão talvez assim, amenizadas por uma série de vergonhizes, uma série de hábitos, seriam provavelmente levantadas, se a gente talvez se colocasse para refletir sobre aquilo que fazemos cotidianamente em relação a isso. Então, Vicente, para não atrasar mais o evento do que eu já atrasei, era isso que eu tinha para minimamente contribuir como objeto de reflexão, a partir desse paradigma da questão do bem jurídico, essa demanda por mais crime e por mais pena em relação ao que é possível a gente fazer a interlocução com essa área. Peço desculpas, então, a cada um e a cada uma de vocês por ter tido, soltou esse périco para chegar aqui, para vocês especialmente, e se entreguem, inclusive, se passeiam aqui porque eu não quero o destinado. Então, obrigada, eu sempre desejo um ótimo evento aí na continuidade para vocês. Obrigada. Aplausos. 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 Obrigado.